Olá, amigos. Leio que o funeral da Rainha Elizabeth custou um bilhão de reais. Meu Deus, os ingleses, o pessoal do Reino Unido, fechou a conta de todos os custos e saiu essa bolada. Muitos vão falar assim, não, mas é importante a família real porque traz receita para a Grã-Bretanha, o turismo principalmente. Mas será que vale o custo-benefício? Tudo bem, respeito opiniões contrárias. Eu, naturalmente, sou contra qualquer tipo de reinado. Prefiro democracia, república e tudo mais. Mas é para se pensar se vale a pena ou não a manutenção a esse custo tão alto. Até mais.